Boa tarde, eu estou aqui me retratar, de todos vocês já sabem, e eu estou aqui para assumir meu erro, para pedir desculpa, em primeiro lugar para o Pacheco, como pessoa e como técnico, eu acho que eu fui desrepeitoso nas duas figuras, tanto do ser humano quanto do treinador. Estou aqui para pedir desculpa para a diretoria do clube, para o clube como uma instituição, a todos os membros da comissão técnica e aos meus companheiros, pela atitude errada que eu tive, uma atitude tomada de cabeça quente, no calor do jogo, e de um jogador que está extremamente incomodado com a situação que o clube se encontra na tabela, de não concordar e de não querer ver o clube nessa situação. Então, acabei tendo essa atitude errada, muito por conta disso, do calor do jogo, de querer ajudar, de querer ajudar, de poder dar um algo a mais para o time e ajudar o clube a sair dessa situação. Eu queria realmente me retratar e dizer que estou realmente arrependido do que fiz, ainda mais por um clube que eu tenho um carinho muito grande, que eu sinto muito prazer de trabalhar, um clube que abriu as portas para mim num momento difícil, num momento que eu estava sem jogar e que confiou no meu trabalho, então eu tenho muito respeito e carinho pelo Curitiba, e isso me deixa ainda mais arrependido pela postura que eu tive, e sei o quanto isso foi errado e ruim para todos que estão em volta do futebol, do trabalho, do clube, de tudo, e eu estou aqui para, mais uma vez, para pedir minhas sinceras desculpas. Obrigado, Ruan. Pessoal, eu vou deixar o Alex à vontade para responder as perguntas. Alex, como é que fica a situação do Ruan? A gente sabe que ontem foi um dia de muitas reuniões, tanto entre a diretoria, sozinha, quanto com o jogador, ele vem, pede desculpas, mas existe um clima para ele continuar? Boa tarde. Primeiro, falar da humbridade do atleta de vir aqui perante todos vocês e se retratar. Claro que as coisas aqui no Curitiba, com a minha chegada, vão ser sempre tratadas internas e com muita tranquilidade, e foi com essa tranquilidade, respeitando todos os departamentos, principalmente o jurídico, o RH e o financeiro. E as coisas aqui são tratadas desse nível porque nós temos esses departamentos entregues em muitas boas mãos, e a decisão tomada, sempre sem querer prejudicar a instituição, porém, sabemos que isso arranhou a instituição, a imagem, ficou ruim, mas eu quero deixar bem claro para vocês que a decisão tomada, o contrato do Ruan, está suspenso por 10 dias, com isso, os seus recebimentos também, e, após isso, ele é um atleta do clube. Então, com toda a tranquilidade e vendo a questão, pois existe a legislação trabalhista, como todos nós temos, mas o do atleta profissional de futebol é regida também pela Lei Pelé. Então, nós temos que ter a preocupação, principalmente, com a instituição Curitiba. Então, a decisão tomada foi essa, o Ruan está suspenso nesse período de 10 dias. Bom, nesse período, então, ele não pode jogar, não, Alex, com o contrato suspenso, ele não pode ficar à disposição do Pachequinho. Hoje, tecnicamente falando, o Ruan é um dos melhores jogadores que o time tem, é o melhor meia que o time tem. Não se pune o clube também com a suspensão dele? Como eu mesmo disse, todos saem perdendo, mas nós temos outras coisas que têm que serem analisadas. E o episódio em si foi, eu não compactuei com isso, e ele teve a humbridade de vir aqui para vocês se retratar, e a punição foi feita. Eu acho que é isso, dentro daquilo que nós entendemos que deve ser bom para o clube, no seu trabalho, no dia a dia, essa foi a decisão mais sensata que nós tomamos. Alex, nesse período, o Ruan, ele treina, pode treinar no clube, ele fica em casa, e como foi recebido pelos colegas essa punição? Isso a gente ainda não tive a oportunidade, porque eu vim atendê-los primeiramente. É claro que eu vou passar a decisão tomada pela direção, e com isso eu vou passar para eles, e a gente sabe que um contrato está suspenso por 10 dias, e essa foi a punição que nós achamos, juntamente com a direção, a melhor coisa, para não prejudicar, que acho que a gente tem uma crise imensa no nosso país, todos nós sabemos, financeira, e nós temos que pensar muito na instituição Curitiba. Alex, além da suspensão do contrato, tem também uma multa pecuniária, ou seja, um desconto no salário, sei lá, e como que isso foi avisado para o Ruan? Foi avisado já ontem, nas conversas, ou foi avisado somente hoje? Como é que foi a conversa, exatamente, com ele? A conversa eu tive com o Ruan, nós ficamos mais de três horas reunidos, eu e o Ruan, depois, com a presença da direção, foi, juntamente, antes de tomar a decisão, foi verificado com o departamento jurídico do clube, junto com o RH do clube, com a parte financeira do clube. O contrato e a punição, que você me pergunta, do Ruan, essa suspensão, ele deixa de ter seus recebimentos durante esse período. Então, e aí, ele não frequenta o local de trabalho dele. Por isso, nós temos nosso departamento jurídico, que nos aconselhou a fazer dessa maneira, junto com todas as outras áreas. Após isso, o Ruan é funcionário do clube, né? E as coisas nós iremos tratar após esse período de suspensão. Alex, depois do jogo, deu para ver um Pachiquinho muito abatido. Isso chamou bastante a atenção, porque ele é um cara que vem para a entrevista, é sempre muito forte, e ele estava visivelmente abatido. E conversando com algumas pessoas, que ele, realmente, esse episódio, para ele, ficou muito claro, que não sei se é um jogador que ele gostaria de contar no grupo. Como é que o Pachiquinho recebe essa notícia, que é um jogador que está suspenso? Existe uma conversa com o Pachiquinho, que depois desses 10 dias ele está à disposição. Como é que fica o Ruan e o Pachiquinho nesse momento? Realmente, isso abalou, não só pelo fato do incidente, porém, a derrota também, né? Porque a equipe, isso abateu demais, não só o Pachiquinho, como todos nós, né? Mas, esse fato, o Ruan é um funcionário do clube, né? E ninguém pode ser maior que o clube. E acho que nós temos que pensar, e para chegarmos a essa decisão, ficamos horas, né? Reunidos, ouvimos, eu tive a oportunidade de ouvir todos, né? E foi a decisão, no nosso ponto de vista, acertada. Porque não é inadmissível acontecer o que aconteceu. Porém, sabemos da qualidade técnica do atleta, sabemos do quanto ele é importante, e, assim, só pelo fato dele ter vindo aqui e se exposto, porque ele tomou atitude publicamente, ele vir publicamente se retratar. Eu acho que é um ato honroso que isso demonstra o atleta que ele é. Alex, aproveitando a tua presença, como está a situação do Neto Berola? Boa pergunta. O Neto está realizando, não tive ainda a oportunidade de encontrá-lo, né? Espero que hoje a gente possa se encontrar e conversar. Ele chegou ontem na capital, realizou todos os seus exames, vem realizando, né? E claro que nós queremos ver quais são as condições dele, e isso o Departamento Fisiológico e Físico vai nos dar essa posição para passar para a parte técnica. e esperamos que estando tudo ok, tudo certinho, quem sabe aí o Berola possa estar à disposição, o nosso Departamento de Registros, eu creio que nós temos até sexta-feira para colocar o atleta no BID, e que se ele estiver tudo ok, se todos acharem pelas avaliações feitas, ele estiver apto a fazer, pois ele já vinha treinando na sua equipe anterior, e esperamos aí que ele possa ter muito boa sorte, e assim que estiver tudo ok, com certeza vai ser apresentado para todos vocês. Alex. Alex, voltando aí ao assunto do Juan, desde lá de Belo Horizonte, pelo que a gente ficou sabendo e percebeu, os demais jogadores também não compactuaram com a atitude dele, como você disse, é uma atitude realmente grave. É também um pouco para servir de exemplo, porque de repente, se o Curitiba não faz nada, qualquer um pode sair daquele jeito, e desrespeitando, e desautorizando o treinador, é uma questão também de exemplo? Pode ser feito, pode ser assim, acho que colocado dessa forma, como exemplo, mas todos são profissionais, todos nós cometemos erros, e eu cometi um também, na minha chegada você mesmo colocou, e analisando, eu tenho que falar do momento que eu cheguei ao Curitiba para cá, fatos ocorridos no passado, não cabem a mim, porque não tem porquê eu falar, porém, é uma coisa que aconteceu, e nós temos que pensar primordialmente na instituição, claro que, como eu disse no início, isso é prejudicial a todos, todas as áreas, Juan, clube, tudo, mas, nós teríamos que tomar uma decisão, e acho que essa foi a decisão, está com mais, mais certa possível, então, eu vejo dessa maneira. Alex, nas últimas semanas, e não adianta, sempre vai ser um assunto que vai pipocar, porque é uma situação que é definida, mas não é, mas na semana passada, eu não estava aqui, mas eu vi a entrevista do Ceará, e o Ceará, questionado sobre a questão do Pachequinho, disse que é importante, definir essa situação, o Pachequinho também abriu isso na sexta-feira, que é importante para o jogador definir, saber quem é o seu treinador, e eu conversando com algumas pessoas, nesses últimos dias, alguns jogadores, eles passaram que, poxa, a gente não sabe se o Pachequinho vai ser o treinador daqui a dois dias, daqui a três dias, você acha que o fato do Pachequinho ainda ter o interino, do lado do treinador ali, pode provocar esse tipo de, pode ter ajudado a provocar esse tipo de situação do Juan, o quanto isso incomoda, e se já existe algum parecer, alguma questão diferente sobre isso? Claro que, Nádia, isso incomoda, porque, e não vem ocorrendo de agora já, isso foi uma coisa já colocada publicamente, e eu acho que palavra dada vale mais do que qualquer outro papel assinado. é claro que nós sabemos como funciona o futebol, e essa definição, eu concordo que tem que ser feita o quanto antes, porém, existe um projeto em cima de tudo isso, mas a partir do momento que for determinado qual será realmente, eu acho que vale a pena. a gente tem que aguardar, então, a gente tem que aguardar, estamos atentos a tudo, as coisas aqui no Coritiba são tratadas com muita tranquilidade, com muita ponderação, é claro que sabemos do momento que vivemos, não é por causa que estamos nessa situação que está tudo errado, então, não é de uma hora para outra que vai se mudar tudo, mas a gente vem, e eu venho me dedicando, claro que o torcedor também está cansado de promessas, eu sei que é isso, e eu não vim aqui para prometer nada, e sim trabalhar, e que o trabalho possa aparecer, e os resultados também. Alex, Pachequinho e Juan, chegaram a conversar, depois do que aconteceu, ou não? Pachequinho já foi informado da punição? Sim. Reagiu bem? Sim, Pacheco sempre, após tudo definido, foi conversado com ele, eu não tive por telefone, mesmo ontem, hoje, falamos tudo, o Pacheco estava ciente de tudo, e não tiveram a oportunidade de se encontrar e conversar, mas, temos que pensar daqui para frente, a decisão está tomada, e as coisas espero que se encaixem, e nós possamos dar sequência no trabalho.